Até, meu povo, é babado, hein? Como hoje é a final da colônia de férias, veja só o que aconteceu. O Ítalo fez votação pra ver quem tinha ganhado com o melhor visual. A Camilinha foi a ganhadora, só que o Ítalo contou que, na verdade, foi a Daninha, meu povo. Mas o Ítalo não tirou o troféu nem o celular da Camilinha. E outra, meu povo, o Ítalo fez votação pra final, pra ver quem realmente vai ganhar esse 100.000. Veja só, cada um que ficou na final, o Andin, a Carregadinha e a Bia, eles contaram um pouco da sua vida. Veja só, a Carregadinha chorou bastante e a balada. E o Andin, quando foi na vez dele, ele disse que já tinha tudo. Tem uma casa do Ítalo que ele se comoveu com a história da Carregadinha. E se ele ganhar, ele vai praticamente dar o prêmio dele pra ela, né, meu povo? Ou deixar ela ganhar. Então, confira tudo até o final e deixe sua opinião aí nos comentários. Os Carregadinhos decidiram qual o melhor visual. E o melhor visual já fica imune e não participa da última berlinda. As outras duas pessoas que não ficaram imunes já vão pra uma berlinda agora e daqui a pouco a gente tem o resultado e abriremos a votação do grande prêmio, tá? Eles escolheram e em uma hora tivemos 1.400.000 views, tá? A pessoa que vai ganhar com o melhor visual teve 661.000 votos contra 249.000, contra 253.000 votos, tá? Quem leva mais um troféu é você. Quem está imune e direto na final, com mais de 600.000 votos e leva um troféu desse pra guardar na sua instante, é você, Bia! Faltada, amiga! Você está na final, Bia! Parabéns, Bia! Vocês duas agora montam a última berlinda, tá? Ô, meu Deus! Parabéns! Palma pra ela, gente! Tá muito difícil, porque eu não cadê o mais, eu dei uma pena. Tá na final, Bia! Senta lá do ladinho, Andinha, agora. Só tem mais uma vaga pra essa final e uma dessas duas vagas está com vocês, tá? Não empopar agora, vocês vão tirar pra ver quem vai ficar com o primeiro quadrado, quem vai ficar com o segundo. E convencer o público que vocês merecem esse prêmio e está na final junto com eles ali. Vamos lá, as duas não empopar. Fala em alto, tá? Tá. Sim, tá. Um, dois, três, meia aí. Já! Primeiro. Tu vai ficar com qual quadradinho? Um. Um, e a vitória é o dois. Começando pelo um, fale por que você merece ganhar esse prêmio, em quanto tempo você quiser, que vocês vão ter o tempo que vocês quiserem pra falar aqui agora. Valendo! Então, eu acho que eu mereço muito ganhar esse prêmio, porque eu entrei com um propósito muito grande. E eu, tipo, não ganhei o convite em si, mas eu fui convidada e eu creio que isso é o propósito de Deus na minha vida. E que se eu ganhar esse prêmio, eu vou fazer, tipo assim, eu preciso muito. Preciso muito, porque esse prêmio vai fazer total diferença na minha vida e na da minha família. E é isso. Então, pra carregadinha ficar, vocês votam um. Agora vamos pro depoimento da Simons. Pra você, Simons. Vamos lá. Assim como todos os participantes, eu tenho um propósito também de estar aqui. Eu tô desde o começo do jogo, eu fui eliminada, eu voltei. Eu tô jogando, eu tô lutando, participei de todos... Todos não, né? Ganhei dois troféus, participei dos looks. E eu quero muito fazer minha cirurgia. Quero cortar minhas bolas, que eu não tô aguentando mais. Toda vez que eu vou pra praia, as bolas passam pro lado, eu dou um fio bem. É sério, é muito triste. Eu quero muito ficar pra ganhar esses 100 mil reais. E fazer minha cirurgia, galera. Então vote dois pra Simons ficar e virar uma ex-boluda. Então, pra carregadinha ficar, vocês votam um. Pra Simons ficar e pra final, vocês votam dois. Daqui a pouco eu já anuncio quem de vocês completa aquele time ali. Já temos dois, tá? E aí a gente abre a votação da nossa grande final, que a festa já está montada. Só esperando vocês, tá? Agora vocês duas, quem será que leva esse troféu? E vai ter o poder de pegar o telefone pra fazer mutirão. No caso, Camilinha iria fazer ou pra carregadinha, que é do verde. É? E Daninha iria fazer pra Bia ou pra Simons. Então, vocês vão ter o poder de pegar o telefone, fazer o que vocês quiserem. Puxar o mutirão da forma de vocês. Vocês sabem a força que vocês tinham aqui fora pra representar o time de vocês. Então, se fosse alguns minutos atrás, teríamos um outro resultado. Mas agora, chegou a hora, a hora bateu e temos um outro resultado também. Vocês sabem que vocês se peitaram, meu amor, nas votações a edição inteira, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a votação. Vendo daí, vocês vão ver assim, ó. 50 e 50%. Mas tem uma diferença aqui por trás. E leva esse último troféu com 607 mil votos versus 598 mil votos. Tendo o poder de fazer o mutirão que quiser, do jeito que quiser, é você... Camila! O troféu, gente! Meu qual? O terceiro! Eu ganhei muitos troféus da edição! Então, Camila, agora você vai poder pegar o seu telefone e fazer o mutirão. Após eu anunciar quem fica delas duas, e aí você vai fazer o seu mutirão. Gente, vamos dar carregadinha pra ela ficar. É daqui a pouco! Em minutos, eu venho anunciar quem forma a grande Berlinda da final, tá? E a gente vai fazer a ordem, quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. E aí, libera o seu celular quando a gente montar isso. E eu volto já, tá? Ninguém sai do quarto. Só vocês duas. Aí, pode se arrumar, né? Pode, já vai se arrumando. Descarregado, tamo aqui, conversando, elas pegando as coisas uma das outras na mala. Da minha entrou aqui, Camila entrou aqui. Então, todo mundo mexendo na mala, todo mundo mexendo na mala dela. Olha a cabeça da indivídua. Mexendo nas coisas da Bia. Camila já pegou a bota. A Simon já pegou uma roupa. E todo mundo tá pegando a roupa da Bia. E aí, enquanto não bate uma hora de votação, tá? Eu vou fazer os 10 mil. Domingo que eu prometi pra vocês mais cedo, só que pela correria. Eu não vou conseguir fazer os três. Ainda bem que eu não lancei o outro. Eu vou cumprir esse dos 10 mil contos. Eu vou achar o Carregadinha agora ou a Carregadinha pra já fazer. Vou fazer a videochamada. E na hora da videochamada, eu vou fazer os 10 mil contos. Aí, amanhã, eu volto cedo, tá? E aí, vocês continuam adquirindo as contas de vocês. Porque quanto mais contas você adquirir, mais chance de ganhar. Gente, enquanto a Carregadinha tá vendo aqui se ela consegue enviar o comprovante, tem uma reivindicação do público que eu vou aceitar. No período que eu disse que valeria a votação de Daninha e Camila, realmente, Daninha tava com 51%. Então, passou um tempinho a mais. Acabou que a votação virou. E aí, no horário que era pra ser, Daninha foi a campeã. Então, não vou tirar o troféu da Camila. Só vou agora dar o crédito devido à Daninha. E é ela que tem esse poder de estar com o telefone. Aí, Camila também vou liberar por cima. Mas bem menos tempo, pra também não tirar tudo. E deixar as duas com o telefone. Só que Daninha mais tempo. Porque no horário da votação, que finalizava, era ela que tava com 51%. Não tava 50, 50 igual tá. Os fãs reivindicaram. E no horário que eu falei que iria anunciar sobre você e Camila, eu não anunciei. Esperei um pouquinho a mais. Que não foi por mim. Foi por esse alvoroço todo. Mas que ganhou no horário previsto foi você. Então, mais um troféu. E você também vai poder pegar o telefone e não tirar o troféu da Camila. E nem nada, enfim. Porque o erro foi meu. Então, você foi a real campeã. Tá? Parabéns. Um beijo. Agora vai se arrumar. O público decidiu. E quem fica, fica com mais de 800 mil votos em uma hora. Tá? Em uma hora, tivemos 1.3 milhões de visualização de carregadinhos assistindo aqui. Quem vai sair em quarto lugar, tem 343 mil votos. Quem fica, fica com 826 mil votos. Em uma hora. Quase um milhão de votos. 827 mil votos agora. Quem fica no nosso top 3 podendo ganhar esse grande prêmio de 100 mil reais. disputar pela mudança de vida, disputar pelo objetivo que veio aqui, que foi jogar, brincar, se entregar e levar esse prêmio. É você. É você. Quem vai pra final é você. Carregadinha. Parabéns, meu amor. Parabéns. Você faz parte desse top 3. Parabéns. 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 Vai ficar com qual quadradinho? Dois Vai ficar com o quadradinho número dois Tá? Tira aí e poupa vocês dois Ai, meu coração tá acelerado, Bia E aí, pá? Pá Dois é pá, Bia vai ficar com o quadradinho Bia fica com o quadradinho número um Carregadinha com o número dois E Andinho com o número três Pela ordem um, dois e três Você vai defender o porquê você merece ganhar esse prêmio Falar sobre o jogo, tá? Que é o mais importante daqui E depois vocês falam também da vida de vocês lá fora Que aí o pessoal vai se identificar Eu vou sentar agora O tempo que vocês quiserem, tá? Pode ser em pé, pode ser sentado, ditado Agora é o momento de vocês Dessa vez não vai ser o quadradinho um Quadradinho dois, quadradinho três Pra ficar um suspense pra vocês também Eu vou colocar uma enquete Em cada um quando for falando a sua história E aí você vai votando na pessoa que você quer que ganhe Eu vou deixar duas opções As duas opções da enquete são positivas E no final eu vou ver quem teve mais votos Se você não quer que a Bia ganhe Você não pode clicar na enquete dela Se você não quer que a Carregadinha ganhe Você não pode clicar na enquete dela Se você não quer que Andinho ganhe Você não pode clicar na enquete dele A soma do voto de cima Do de baixo de cada enquete Vai somar pra aquela pessoa que tá em enquete No story dela, entenderam, né? Por exemplo, agora eu vou gravar a Bia Vai ter uma enquete dela Então eu vou saber quantos votos ela teve Quantos votos a segunda pessoa teve Quantos votos a terceira pessoa teve Vocês de casa não vão conseguir identificar Quantos votos teve Até eu mostrar, tá? E aí é uma enquete pra cada Bia, pode começar Então, gente Eu tô meio nervosa É a última vez que eu vou falar aqui com vocês, né? Última votação Tô muito emotiva também Acho que a Colônia foi muito linda Teve várias emoções Tiveram vários momentos Eu tô aqui desde o início E todo mundo que tá aqui merece Querendo ou não Mas eu queria muito dar esse orgulho Pros meus pais Porque eu sou filha única E eles tão sozinhos lá E eu queria muito votar com esse tempo Eles Porque Eu não fico falando aqui Mas eu acho que o Deus foi eles Porque eles me deram todo apoio Quando eu saí de casa Pra tentar essa vida E Eu queria muito orgulhar eles De alguma forma Eu sei que eu já tô orgulhando Mas eu queria Orgulhar mais Porque eles nunca largaram a minha mão E Acredito que Ontem eu também me dediquei muito Na prova do cabelo Mudei Tipo, de uma forma radical De uma forma que eu nunca pensava E Eu sempre falo isso Que seja feita a vontade Eu sempre falo isso Que seja feita a vontade de Deus E a vontade de vocês Carregadinho Porque Sem vocês Eu não conseguiria mexer o suficiente Até porque eu entrei aqui E eu tava muito parada Eu não mexava O suficiente O bastante Mas vocês me fizeram perceber E claro que o Ítalo também É O quanto eu posso Posso sim chegar no final Posso sim estar aqui E eu sou capaz Então é isso Então é isso Todo mundo que tá aqui merece Seja feita a vontade de Deus E a vontade de vocês Oh meu Deus Agora vamos pra carregadinha Agora você carregadinha Então Eu queria muito Agradecer primeiramente ao Ítalo Pela oportunidade de estar aqui Oh meu Deus Vivendo esse sonho Que não é só meu É de muitos de vocês Aí fora É Queria dizer Que tipo Esse prêmio Quando eu falo Que iria mudar minha vida Ela realmente iria mudar minha vida Porque vai fazer Total diferença Eu tive Uma infância Muito traumática É Na qual Eu sofri bastante É Eu teria tudo Tipo Pra poder apontar o dedo Pra alguém E dizer que a pessoa É culpada e tal Mas Enfim Não é Porque A minha mãe também Teve uma infância Que tipo Não fui nada bem Ela sempre lutou muito Sozinha Desde a infância Ela nunca Ela nunca teve uma infância Ela nunca teve Ela nunca teve Uma infância Ela nunca teve Uma adolescência Sabe A minha mãe Ela Apanhava Dos meus avós O tempo todo Ela teve que sair de casa Eles botaram ela pra fora E tipo Sempre foi assim Sabe Ela teve dois filhos Sem ser com meu pai E Meu pai assumiu ela Assim mesmo Teve eu E logo depois Eles se separaram Quando se separaram Minha mãe decidiu É Sabe Ela decidiu sair Da onde que a gente morava E a gente foi morar Em um lugar muito distante Distante de todo mundo Que a gente não conhecia E nesse lugar De começo Era tudo certo Tudo bem Até o momento De que eu não podia Mais brincar de boneca Eu não podia Mais ser criança Eu não podia Fazer E dali Eu me contando Eu vim em refúgio Pra mim mesma Sabe E tipo A gente morava com ele Na casa dele E eu tinha que respeitar ele Eu tinha dias Que se a gente Não desse bênção Não falasse com ele Ele deixava a gente Sem comer E era sempre A mesma humilhação Hoje Eu sou quem sou Na vida Tipo Pode ter Dez mil empregos Eu me encaixo De qualquer um Porque eu não quero Nunca mais Ter que depender De ninguém Nessa vida Sabe E Meu maior sonho É tipo A minha casa Alagou Há pouco tempo E eu ainda não Comprei os móveis Esse prêmio Eu usaria Pra poder comprar Uma parte dos móveis Terminar de fazer A casinha Que eu tô comprando Terminar de Ajeitar a casa Que eu tô comprando Porque Deus usou A menina Pra me poder Pra vender a casa Pra gente Pra pagar parcelado E o resto De dinheiro Um pouquinho Ela dá um ar Pra minha mãe Ela não tem que Depender de mais ninguém Porque Ela tem diabetes Emocional E isso não é Controlável Sabe Ela simplesmente Vai trabalhar Todos os dias Passando mal Então pra vocês Deixarem a carregadinha Ganhar o prêmio Vocês Voltam na enquete dela Já já Eu coloco já A enquete dela Tá Agora vamos Pra Andin Andin Agora você Tá Acredito que Todos vocês Já conhecem Um pouco Da minha história Que eu já falei Uma vez E Eu não gosto Muito de falar Mas eu vim Vou resumir Eu vim de uma família De baixo Só que essa Graças a Deus E graças a Italo Hoje não é mais A minha realidade Então Se eu chegasse Aqui pra vocês Falar Ah Eu mereço Ganhar o prêmio Por conta disso E disso Eu não estaria Sendo verdadeiro Comigo mesmo E Eu ganhei uma casa Que ela me deu uma casa E por dentro Tô muito feliz Uma casa De mais de um milhão De reais Uma coisa que eu sempre Quis dar pra minha mãe Mas eu só não sabia como Mas deu tudo certo Ganhei minha casa É Do orgulho E condições Que eu nunca imaginei Que eu ia dar pra minha família E aí Escutando a história É Eu senti no meu coração Que Eu não poderia pedir Pra me ganhar Sendo que eu me comovi Com a história Da carregadinha Tinha Uma Uma pontadinha no coração Dizendo Faz isso Porque eu entrei no jogo E quando eu entrei no jogo Eu entrei e passei Eu Então eu quero sair Sendo eu E se eu não fizesse isso Pra mim eu não estaria sendo eu Então A carregadinha Teve Uma infância pesada A Jaque teve A casa Dela A lagada E quando eu lembro Que eu tenho a minha lá Tudo zero Eu já não acharia justo Eu pedir pra me ganhar Então Todas as pessoas Que iriam votar em mim Eu peço de coração Pra que todos os votos Que seriam em mim Sejam nela E tipo A Jaque tem uma filha A Jaque tá grávida Então É isso Então agora Eu vou colocar A enquete De cada um deles Então bora lá Também lembrando Que é sobre o jogo Sobre as histórias Tudo é envolvido Lembrem também Do jogo Tá? Vamos colocar Todo mundo agora aqui E as enquetes Até já já Vocês se arrumem Finalizem aí Eu busco já Ai meu Deus Não posso Que bumerangue Tá em quarto lugar Mulher Deixa eu fazer um bumerangue Deixa eu fazer um bumerangue Tá em quarto lugar Merece 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 Acirradíssimo aí Entre Bia Bia tá muito forte E a Jaque também Tá muito forte Andinho Já é terceiro lugar Tá? Agora bora entregar A Bia Essa abençoada Que a abençoada Tá esperando Faz tempo Essa Bia E eu nessa correria De fim Não consegui entregar Na hora que eu queria entregar Mas a Bia Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Se inscreva Ative o sininho Pra ficar por dentro De tudo Deixe seu like Sua opinião Aí nos comentários E até o próximo vídeo Aqui no canal